Queres-te reformar antes dos 40 anos, mas não sabes como? Então calma que eu tenho o guia perfeito para ti. Por isso assista este vídeo até ao final, porque até ao final tu vais aprender como é que tu vais reformar antes dos 40. E aí malta, como é que é? Daqui fala o Carlos e hoje vamos começar o segundo episódio da série Criptoflex A Explica. Estás cansado de ter uma vida sem rumo e sentes que apenas vives para cumprir calendário? Calma, eu também já me senti assim, aliás eu acho que é algo muito normal quando estamos a passar da fase de transição entre a adolescência para a parte da juventude mais responsável. Mas o importante é que depois de sentirmos essa inutilidade pessoal devemos passar ao Plano de Ação. E pessoal, nem de propósito, Plano de Ação, então no Plano de Ação vão aí em baixo deixar o like, subscrever o canal e partilhar com os vossos amigos, vamos lá dar aquela forcinha. Já venho aqui o Carlos a trazer conteúdo cada vez mais interessante e façam chegar esse conteúdo a outras pessoas que precisam de ser ajudadas. Carlos, como é que eu crio o meu Plano de Ação? Eu crio o meu Plano de Ação de forma muito simples, então eu vou-vos passar os meus conselhos. Em primeiro lugar, nós devemos fazer uma reflexão pessoal. Nós temos de perceber quais são as nossas insatisfações e as nossas dores. por isso devemos elaborar uma lista com todas elas. Estou insatisfeito com a minha vida atual. Nunca vou ter aquilo que eu sempre quis. Não tenho dinheiro. E os meus pais não me conseguem ajudar. Sinto-me tão pequenino na sociedade. Como é que aquela pessoa é tão bem sucedida? Mantenha aí em baixo se vocês se vêem nestes dilemas. Depois da lista, vem a atitude. Como é que nós vamos mudar ou responder às perguntas anteriormente se não tivermos uma ação? Impossível, não é? Depois da lista e depois de termos consciência daquilo que está a afetar e sabermos que temos que passar para a ação, a primeira parte da ação é trabalhar o nosso psicológico e o nosso Mindset. Então a primeira dica é precisamos de ter na nossa mente sempre que nós nascemos para sermos a personagem principal e não a vítima. Por isso nós temos que parar de arranjar desculpas e começar a arranjar antes soluções. A vítima só é vítima no incidente e no pós-incidente, não a vida toda. Outra coisa que temos que fazer é eliminar todas as crenças limitantes, deixar de acreditar que quem tem dinheiro ou sucesso é má pessoa, deixar de sentir que é preciso ostentar para ser fixe, que é preciso ter sempre motivação para chegar longe e existem muitas outras mas vamos ficar só por estas. Para conseguirmos trabalhar esta parte psicológica e emocional precisamos que o nosso foco seja apenas uma única coisa muito simples. Nós temos de investir em nós mesmos a vida toda. E não, isso não é ser egoísta. É ter noção que se nós não nos desenvolvermos vamos ficar no mesmo patamar que estamos agora. Por outro lado, se estivermos à espera que alguém nos reboque durante o nosso percurso será uma questão de tempo até que essa pessoa perca o interesse em nós. Essa pessoa vai acabar por desistir porque vai ver que nós não acrescentamos nada. E certamente vocês já que tiveram pessoas dessas na vossa vida. E deixo-vos aqui até uma provocação. Qual será a relação mais feliz? Aquela que tem um casal em que um se esforça muito e o outro não se esforça nada? Ou aquela em que ambos se esforçam? A resposta é simples, vocês sabem. Por isso, se cada um de nós se desenvolver de forma individual, quando se junta, o céu é o limite. E isto é válido para qualquer relação, seja ela pessoal ou seja ela empresarial. Tal como nos diz a matemática, menos com mais dá menos, mas mais com mais dá mais. E eu sei que alguns de vocês pensaram, pois Carlos, mas menos com menos dá mais. É, mas só na matemática. Sabendo disto, reunam à vossa volta pessoas que vos acrescentem mais e mais. A regra de nós sermos um espelho das 5 pessoas mais próximas de nós é uma verdade. Por isso, pensem bem quem é que vocês têm à vossa volta. Vejam bem se não têm que fazer aí umas trocas. E se não tiverem essas 5 pessoas outsiders, procurem-nas o mais rápido possível. São essas pessoas que vos vão ajudar a ver o mundo de outra forma. E caso tenham dificuldade em arranjar essas pessoas, aqui em baixo, na descrição, tem o meu grupo do Telegram, em que vocês podem participar nele e encontrar mais pessoas outsiders. Por isso, fica aí a dica. Então, se nós já sabemos tudo isto, e sabemos que temos que investir em nós próprios, parece que há algo que vem aqui inerente, que é, nós temos de estudar a vida toda. Não olhem para o estudar como um vilão, mas sim como o vosso melhor amigo. Agora estudem coisas que vos acrescentem, e não aquilo que vos impõem. Eu sei que o nosso sistema de educação nos restringe muito a nível crítico, mas à medida que nós vamos crescendo e vamos ficando mais maduros, vamos tendo a capacidade de analisar e selecionar aquilo que realmente importa. Por isso, foquem-se naquilo que vos ajuda a desenvolver. Sejam os melhores naquilo que fazem ou que querem fazer, e acreditem que é possível ser o melhor. Utilizem as ferramentas que nós temos ao nosso dispor. Desde a internet, um influencer, um mentor, uma pessoa que vocês conheçam, um grau académico superior, um curso, uma formação, e agora sejam o destaque e não o mesmo que os outros. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo seria a máquina que é, se ele não acreditasse que ia ser o melhor do mundo, e que é o melhor do mundo? Óbvio que não! Vá lá, que no mercado de criptomoedas vocês têm aqui uma pequena ajuda, que é o meu curso. Por isso, se quiserem saber como é que podem operar no mercado de criptomoedas, aí na descrição tem o meu curso de trading de criptomoedas, e para vocês que me acompanham, sempre têm um desconto especial 10% com o código VIPLUNA. Por isso, quem quiser aprender sobre criptos, tem aí embaixo na descrição. Depois desta publicidade, entramos na terceira dica. Tenham mentores, influencers, inspiradores, seja lá o que for, mas tenham algo que vos inspire. Uma fé, por exemplo, mas que seja algo que no momento da fraqueza vos traga persistência e foco. Pois a persistência e o foco são peças fundamentais neste percurso. Esqueçam a ideia de que têm que estar sempre a ser motivados, ou que têm que estar motivados. Esqueçam! Isso não existe! Na maioria das vezes, vocês vão ter apenas 1% de motivação e 99% de todos os outros fatores que querem tirar-vos a motivação. Vai haver sempre uma desculpa, porque está a chover, está a frio, não está a sol, uma série de coisas, aquela pessoa que falou mal para mim, por isso troquem a motivação e a não motivação por uma coisa chamada persistência e foco. Eu tinha um professor na faculdade que dizia sempre assim de frase O que tem que ser, tem muita força. E isso tem que ser uma filosofia que nós temos de levar na nossa vida. Agora eu vou considerar que vocês já trabalharam o vosso psicológico e o vosso emocional. Então vamos ter que passar para a parte prática. E temos de criar um plano para cada um desses objetivos e sonhos. E outra coisa a terem atenção. Os planos saem sempre furados. Então criem vários planos secundários para cada situação. E outra dica que vos dou é, sem planos, sem resultados, para a seguinte, criar um plano financeiro. Pois é esse plano financeiro que nos vai dizer se nós vamos conseguir ou não cumprir esses objetivos. Neste caso, o desafio do vídeo é como conseguir reformar até aos 40 anos. Então precisamos de criar várias estratégias e vários planos para alcançar esse objetivo. Mas o plano financeiro é que nos vai demonstrar se é possível ou não. Para criarmos um plano financeiro sólido, precisamos de antes ter elaborado a nossa gestão financeira pessoal. E nessa gestão financeira vocês têm que se focar em dois fatores. O aumento das receitas e o controlo dos gastos. Outra coisa a terem que ter em mente é que, para se conseguir antecipar uma reforma, significa que vamos ter de passar por vários sacrifícios. Não existe sucesso sem sofrimento. Para quem vem do zero, tal como eu e certamente a grande maioria de vocês, é mesmo preciso sofrer bastante antes de alcançar o sucesso. Mas não se foquem na dor momentânea. Foquem-se no prazer que virá quando vocês tiverem todo o tempo livre do mundo. Para os vossos filhos, para os vossos amigos, para a vossa família, para fazerem as coisas que vocês mais gostam. Na minha opinião, não há dor nenhuma que pague todo esse prazer. A vida é feita para nós vivermos de forma feliz. Se não procurarmos continuamente alcançar essa felicidade, nós nunca vamos conseguir ser grátis por aquilo que nós temos. Voltando à parte financeira, o resultado entre as receitas e os gastos deve ser o mais positivo possível. Quanto mais, melhor. Pois esse resultado chama-se poupança. E depois na poupança, vocês vão ter uma estratégia para aplicar o vosso dinheiro em vários setores. Para vocês perceberem como é que devem arrumar a vossa poupança e perceberem ainda como é que com pouco dinheiro conseguem fazer muito dinheiro, eu convido-vos a assistir ao meu vídeo, que vou deixar aí no card, Como Ficar Rico Com Pouco Dinheiro. Ou se não encontreis no card, escrevam no YouTube ou procurem aqui no canal, Como Ficar Rico Com Pouco Dinheiro, CryptoFlex. Pois neste vídeo eu quero ser um pouco mais específico no ponto da reforma antes dos 40 anos. Então nós precisamos de saber quanto dinheiro é que temos que gerar até aos 40 anos para depois nos podermos reformar. Existe um cálculo muito simples, que vocês podem fazer e já terem uma ideia em base por onde começar. Esse cálculo não foi criado por mim, é um cálculo baseado num estudo que contempla uma carteira diversificada de investimentos entre rendimentos fixos e rendimentos variáveis, com uma média de retorno anual de 13,5% sensivelmente e já a considerar a inflação. Depois de sabermos esta equação matemática temos de pensar no seguinte, que é quanto é que eu quero ganhar por mês para fazer aquilo que eu quero. E agora antes de vocês mandarem um valor para o ar, convém que vocês reflitam muito bem. Pois nesse montante deve incluir as despesas correntes, as não correntes, todos os outros extras que vocês vão querer ter na vossa vida e lembrem-se de um muito importante que é vários acidentes de percurso. Se vocês não tiverem uma ótica um pouco conservadora sobre os vossos momentos da vossa vida, provavelmente tendem a falhar. Por isso convém terem noção que muitas coisas podem correr mal, então precisam de uma margem. Agora que já temos as duas variáveis, vamos para a fórmula matemática. Basicamente vocês só têm que multiplicar o vosso salário mensal vezes 350. Depois do cálculo feito vocês vão ter um resultado e esse resultado será o dinheiro que vocês precisam de gerar até aos 40 anos para se poderem reformar. Pois a partir daí vocês vão colocar o vosso dinheiro a trabalhar para vocês. E então vocês vão ter todo o tempo livre do mundo e vão apenas viver dos vossos rendimentos. Mas como isto é matemática, eu gosto sempre de chamar o meu melhor amigo Excel. Por isso vamos para o meu Excel. E no meu Excel eu fiz aqui 4 cenários. Para vocês terem uma ideia eu gosto sempre de vos tentar ajudar. Vocês basicamente conseguem ver que se desejarem receber 1000€ por mês, vocês vão precisar de gerar 350.000€. Caso pretendam ganhar 2000€ por mês, estamos a falar de 700.000€. Caso queiram ganhar 5000€, estamos a falar de 1.750.000€. E se quiserem ganhar 10.000€ por mês, estamos a falar em 3.500.000€. Deixo-vos aqui este quadro, se quiserem tirar um print. É um quadro muito resumido para vocês terem uma pequena ideia daquilo que precisam gerar para poderem viver dos vossos rendimentos. Agora vocês já sabem o que é que precisam de fazer para se reformarem antes dos 40. Falta a coisa mais importante, colocar em prática tudo o que vocês aprenderam aqui neste vídeo. E agora fazendo um mega resumo. Para onde é que nós começamos? Em primeiro lugar nós temos que saber quais são as nossas insatisfações e as nossas dores. Depois temos que trabalhar o nosso psicológico e o nosso emocional. Nós temos que perceber que vamos ter sempre muito mais coisas contra nós do que a nosso favor. Então nós temos que arranjar estratégias para nos protegermos e blindarmos dessas situações. Trazer pessoas inspiradoras e influentes que nos possam ajudar para o nosso círculo de amigos. Depois conseguir perceber que não existe a motivação, existe a persistência e o foco. Mas têm os vossos sonhos e objetivos traçados. As respectivas estratégias, as principais e as secundárias para cada ação, invistam em vocês próprios a vida toda. Usem esse investimento para vos trazer os maiores retornos possíveis. Depois disso é preciso ter uma boa gestão financeira pessoal. Arrumem a vossa casa, definam as vossas poupanças, como é que as vão arrumar, definam o vosso investimento e comecem a investir. Para vos ajudar nesse tema, eu já fiz um vídeo, procurem. Tentem ver se com aquele vídeo vocês conseguem perceber e aprender como é que podem alavancar a vossa carteira. E depois de toda esta sopa bem misturada e temporada, temos de a comer. Neste caso, temos de passar para a prática e para o plano de ação. E claro, acreditem sempre em vocês até à última. Vocês acreditem ou não, a maioria das pessoas vai sempre vos desencorajar. Vai sempre pôr inúmeros problemas e vai desacreditar totalmente em vocês. Mas a vossa persistência, o vosso foco, a vossa ambição, o vosso esforço vai-vos trazer os resultados. Lá na frente as pessoas vão-vos bater palmas, mas até lá não. Vão ser extremamente céticas e vão fazer de tudo para vos prejudicar, mesmo que não seja de propósito. Agora que vocês já sabem como é que se podem reformar antes dos 40 anos, deixem aquele like forte para dar aquela força, subscrevam o canal, partilhem este canal e este vídeo com outras pessoas que vocês queiram ajudar. Vamos tentar fazer com que esta comunidade chegue o mais longe possível. Vocês sabem, o meu propósito é apenas um, ajudar os jovens portugueses a perceber que é possível ter uma vida muito mais feliz do que aquela que nos tentam transmitir. Basta sermos outsiders e termos uma boa gestão financeira. Sigam-me também nas minhas redes sociais para acompanhar as minhas atividades mais de perto. Malta, obrigado por terem assistido este vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo e que o vídeo seja útil para vocês. Em caso de dúvida ou sugestões, escrevam aí nos comentários. Terei todo o gosto em responder e ajudar dentro das minhas capacidades. Um grande obrigado a todos vocês que me têm dado muito apoio e muita força para continuar no canal. Mas acreditem que receber às vezes mensagens como Obrigado pelas tuas dicas estão-me a ajudar bastante. É mais do que suficiente e já é muito gratificante para mim. Vocês têm sido incríveis, por isso malta vamos tentar aumentar a comunidade, ok? Quanto com vocês para essa ajuda. Por isso sejam flexíveis, sejam felizes e... Tchau malta!